Bom dia, bem-vindo à nossa próxima chaîne. Hoje nós vamos curtir uma pequena pochete. Ela é simples e fácil de fazer. Para a realizar, nós precisamos de 4 cupons, 2 para o tessuto principal e 2 para a doublura, de 26 cm de longaura para 18 cm de hauteur. Um cupom similiqueur, de 26 cm de longaura para 2 cm de largura. Uma fermatura éclair de 23 cm. Deux petits cupons similiqueur, para a finição da fermatura éclair de 4 cm por 3 cm. Deux petits cupons similiqueur, de 6 cm por 3 cm de longaura para o tessuto principal. Eu vou utilizar uma etiqueta. Vamos começar a colar o termocolon sobre o tessuto principal. Sur um dos tessutos principais, que será o coté avant da pochete, nós vamos fazer um repére de chaque coté a 5 cm em partão do outro tessuto. Vamos fazer uma linha de repére a repére. Vamos fazer uma linha de repére a repére. e vamos passar uma coutura de cada coté, a pouco de 2 mm de bord. Vamos fazer uma linha de repére. E um bacudo de lítica... É bem o melhor como se assim. Nós vamos couture-les oncese, vamos pliar o 6 mili-cuir no meio e passamos uma couture a tudo o torno, um pouco a 2 mili-metre do borde A fermetura é clara, ela faz 3 centímetros de moinho que a largura do borde Agora nós vamos couture-les oncesse em 6 mili-cuir no extremidades da fermetura e passamos uma couture Um arco no meio e passamos uma couture-les oncesse em 6 mili-metre do borde Um arco no meio do borde Um arco no meio do borde Um arco no centro e manda um um arco no fim Um arco no meio e passamos um arco no meio e para cima e a lupia especial, fermatura e clare. Agora vamos fazer exatamente a mesma coisa para o outro lado da fermatura e clare. Legenda Adriana Zanotto 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 Passamos uma coutura Agora vamos pliar os tessos do lado contra o lado Tessos principais com o tessos principais E tessos doblores com o tessos doblores Vamos trocar e cortar os angles A 3 centímetros Asilos dobloresonde Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto